Esse é o Caldo Nordestino Nutritivo. Ele está concorrendo a um prêmio no concurso do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Foram selecionadas as 15 receitas mais nutritivas em escolas estaduais e municipais em todas as regiões do país. Aqui no Nordeste, são três. Duas do Ceará e essa aqui de Pernambuco. A ideia desse concurso é valorizar o trabalho das merendeiras que preparam os alimentos para os alunos. E esse prato aqui foi criado por uma delas. Foi das mãos da Gilda que saiu essa receita. Ela é merendeira há cinco anos na Escola Estadual Juazeiro, na zona rural do município de Itacaratu, no sertão de Pernambuco. Eu sei que para mim é tudo. Eu sempre me dei muito bem com os alunos, gosto de inovar, criar algumas coisas também. A maior parte dos ingredientes é cultivada na escola, com a ajuda dos alunos. A carne de bode vem da agricultura familiar da região. A nutricionista só fez alguns ajustes. Todos os ingredientes são 100% naturais, tudo colhidinho na horta, fresquinho. Então, assim, resultado de um trabalho que a gente já vinha realizando na escola. Ela afirma que o caldo é rico em cálcio, ferro, fósforo, magnésio, vitaminas K e do complexo B, essenciais para o desenvolvimento das crianças. Então, vamos aos ingredientes. Você vai precisar de... Primeiro, coloque a macaxeira sem a casca para cozinhar até ficar desmanchando. Em uma panela de pressão, coloque a carne e os outros ingredientes. Reserve apenas a couve e o coentro. Deixa refogar por mais ou menos 3 minutos, antes de colocar um pouco mais de água. Ele vai ficar na panela, refogando com a panela tampada, por aproximadamente 3 minutos. Depois, coloque mais água e deixe cozinhar por 25 minutos. Triture a macaxeira no liquidificador. É importante tirar o talinho da macaxeira e usar a água do cozimento. Misture a carne e a macaxeira já batida no liquidificador em uma panela. Junte a couve e misture tudo. Deixe ferver um pouco e coloque o coentro para finalizar. Junte a couve e misture tudo. Música 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 Música